E aí Boa noite gente, boa noite aí Meus amores e minhas amoras do Facebook A todos aqueles que nos assistem também pela TV Talito News Estamos aqui no estúdio ao vivo Com, na verdade falta um ainda né Estamos aqui hoje com uma bancada de advogados Estamos com o doutor Henrique Lameirão Filho, formado pela FIG Unimesp Especialista em Direito Tributário O homem do dinheiro hein gente E o advogado, doutor Flávio Chopin Que é especialista em Direito Imobiliário Ex-diretor da OAB E é uma pessoa que tem aí também uma situação Em todo lugar você está né Flávio É verdade Eu fico até muito alegre com esses meus amigos Porque eles realmente participam ativamente da sociedade guarulhense E também esperamos que eu acredito que atrasou por algum motivo de trânsito O doutor Mário Franco O doutor Mário Franco ele é especialista em Direito do Trabalho e Direito Criminal E eu acredito que ele ainda chegue porque ele não é de faltar e não avisar Com certeza deve ter tido aí algum problema no trânsito Antes de iniciar o nosso programa que hoje vai estar muito polêmico gente Eu vou falar de uma palestra que vai acontecer com o nosso vice-presidente da OAB Seccional São Paulo né Doutor Ricardo Toledo Que aliás é uma pessoa que eu admiro demais Que eu gosto muito Essa palestra vai ocorrer no dia 4 do 10 às 19 horas na UNG Então vocês que são estudantes Que são jovens advogados Advogados velhos não Advogados experientes Por favor estejam lá A palestra vai falar de ética e o desafio da jovem advocacia Muito legal né Bem legal o tema E sem dizer que ouvir o Ricardo Toledo é sempre um grande parazer Porque além de falar muito bem Tem uma oratória maravilhosa né E a gente tem sempre que aprender um pouquinho mais Então muito obrigada Ricardo Toledo por vir aqui pra Guarulhos Falar com os advogados Então e gente Me fala uma coisa Eu não quero começar o programa assim Diretamente falando de Do tema que é Um decreto aqui de Guarulhos Do sigilo das informações E da lei né Que agora já foi sancionada pelo nosso presidente Que é do abuso de autoridade Eu queria que vocês falassem O que vocês tenham ouvido falar disso Porque tem muita gente que não conhece Que não leu nem a lei nem o decreto Mas as pessoas estão comentando E aqui em Guarulhos comentaram mais um pouco Quando foi falado por um vereador Que pediu uma informação E parece que não foi concedida Não é isso? Pela Secretaria de Justiça Se não me falha a memória É Como que é? Como que vocês estão enxergando isso? Primazia doutor Pode começar Pela experiência? Boa noite Márcia Boa noite Henrique Boa noite aos nossos internautas Bom Essa questão do Do sigilo Antes de mais nada Ainda que Tem amparo legal Eu entendo Que Moralmente discutível A lei é claro Que Não é minha especialidade Mas eu entendo Que ela esteja Evada de vícios De constitucionalidade Porque A nossa carta magna No artigo 5º Se não me falha a memória Artigo 37 aliás Artigo 37 da constituição Ela trata justamente Sobre a publicidade De todo o ato público De todo o ato Dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário E nas três esferas O nacional, o estadual e o municipal Então Vem uma lei justamente Dizendo o contrário Que Alguns atos são sigilosos E a própria constituição Ela prevê As exceções Para que haja sigilo Que é no No caso do Segurança do estado E E questões Segurança nacional Segurança Segurança do estado Mas está ligado Eu me pergunto Está ligado isso com o município? Por favor Bom Vamos fazer com calma Então Boa noite doutora Márcia Boa noite doutor Chopin Boa noite Nosso querido Mário Pran Que acaba de chegar Boa noite Todos os meus amigos Telespectadores Agora que estão nos assistindo É um prazer estar aqui Hoje o nosso tema É a lei de abuso de autoridade Recentemente sancionada Pelo nosso presidente E essa lei Ela está em voga E foi muito discutida Ou houve vários vetos Vários positivos da lei E ela vem num momento crucial Muito ocasionada Pela Lava Jato Então muitas pessoas Governistas Autoridades Membros do parlamento Que são governistas Tem criticado Essa Essa iniciativa Do Congresso Nacional Como se ela fosse Contra A Lava Jato Na verdade Ela vai de encontro A um Estado Republicano Porque por exemplo A condução coercitiva Que é um crime Que está tipificado Nessa lei Ou seja Você não pode conduzir Coercitivamente Sem que antes Você tenha intimado Aquela pessoa Que vai depor Na polícia Numa investigação Porque as vezes Ela se dispõe aí Espontaneamente Espontaneamente Ou uma vez intimada Quando você faz Essa condução coercitiva E a gente sabe Que a mídia A todo momento Está em cima Televisionando Você gera Uma opinião pública De que se presume De que há Uma certa ilegalidade Daquela pessoa Há uma conduta Presumida De atos delitivos Então o que acontece Você joga Opinião pública Que foi o que aconteceu Com o Lula Longe aqui Não vamos entrar No mérito da questão De defendê-lo Não defendê-lo Mas foi um instrumento Utilizado Para a opinião pública Ser colocada A posição Ou a favor Nesse caso específico Outra tipificação De crime Também tem Na lei de abuso De autoridade Por exemplo É uma autoridade Principalmente Autoridade policial Ou inclusive O ministério público Instaurar Um procedimento Investigatório Contra uma pessoa Sem ter na verdade Uma materialidade Que fundamente Ou então Ainda que vestígios Que fundamente Uma conduta ilícita Porque isso também É preocupante No estado democrático De direito Porque uma vez Que eu instalo Contra você Um inquérito policial Um procedimento Investigatório Com você Sem ter Documentos razoáveis Que demonstrem Uma conduta ilícita Também eu estou colocando Você só tem indícios Você está colocando A opinião pública Contra essa determinada pessoa Então o estado Ele começa a perseguir Determinadas figuras Da sociedade Que por algum motivo Não se encontrem Politicamente orientadas Ou alinhadas Enfim E o outro tema É a regulamentação Que se deu recentemente Aqui pelo prefeito A regulamentação De uma norma federal Que é a lei de acesso A informação Uma norma criada Em 2011 Que disciplina Alguns princípios Fundamentais Que estão na Constituição Federal Que são O direito De acesso A informação Que o cidadão Tem contra o estado Então Hoje No estado Da república Federativa Do nosso país O que que vige Vige o sistema Que todos os atos Em regra São públicos A minoria dos atos Será sigiloso E quando será sigiloso Em regra Se isso for contra A segurança do estado Ou contra a segurança Da sociedade E nós vamos ver Várias autoridades Principalmente do executivo Reclamando Essa norma Na justiça Ou colocando Várias informações Registros administrativos Contratos Como sigilo Exatamente Para não ter Para o cidadão Não ter essa informação O que obviamente Como o doutor falou É uma flagrante Inconstitucionalidade Bom Eu vejo Também assim E o que me preocupa Quando você fala E eu não sei Qual que é a posição Dos demais Pera aí Antes de mais nada Vamos falar Boa noite Para o doutor Mário Franco Eu já te apresentei aqui Como você já está Para lá De apresentado Mas eu disse Que com certeza Você no trânsito Se atrasou Né Mário Muito Foi trânsito Né Você veio de Atibaia Para chegar com antecedência Bastante antecedência Mas acabou Atrasando Acontece Nós sabemos Infelizmente O trânsito de Guarulhos Está cada dia pior Nós temos uma logística Aí bem ruim Me diz uma coisa Boa noite Seja muito bem vindo Eu estou muito feliz De tê-lo aqui Mais uma vez Aliás O Chopin É a primeira vez Que vem aqui Né Chopin E há algum tempo Eu tenho convidado Mas a agenda dele É meio apertada O homem é difícil E hoje Gente Antes da gente Falar um pouco mais Vamos dar parabéns Aqui para o Chopin Porque hoje é aniversário Obrigado Parabéns Chopin Que Deus te abençoe Te dê muita saúde Porque é isso que a gente precisa O resto a gente corre atrás Ia passar batido Porque eu me preocupei Com o trânsito E esqueci do aniversário Olha lá Estava pensando nisso E acabou Então Mas é isso E a gente está falando Aqui um pouquinho Do sigilo E o Flávio Fez alguma explanação O Henrique Também fez alguma Tanto sobre O sigilo Que é o decreto Aqui do município O sigilo Que foi decretado No município Que dizem sigilo Mas não é É uma lei Como diz o Henrique Que ele coloca Bem pautado É uma lei Que regulamenta A informação administrativa Porém O artigo 33 Dessa lei Ele concede lá Prazos de sigilo De 25 anos 15 Depois 5 anos O que eu Eu fico preocupada Porque inclusive Dependendo do prazo Que nem um prazo De 25 anos Dependendo do tipo De infração Que o agente cometeu Vai estar prescrito Para poder punir Eu me preocupo Inclusive com isso Você viu alguma coisa Nessa situação Como você está vendo isso Bom Eu tive um pouco De dificuldade De encontrar Essa irregularidade Mas de verdade O que o Lameirão Disse É o que eu constatei Também Na verdade Eu acho que existe Uma ilegalidade O que existe É um decreto Que serve Para regulamentar Uma lei federal Logo Esse decreto Não pode Ultrapassar Os limites Da lei federal É aí que reside O problema Não é? Então ele deixa De regulamentar Uma lei Para criar Uma lei própria Para criar Norma própria É aquele negócio Que a gente chama De jabuticaba Ou jabuti Jabuti Você coloca Uma coisa No meio De um texto Enorme E aí as pessoas Deixam passar Não se atentam Para isso Dessa forma E Muito por isso É ilegal Não é? Então é passível De anulação Esse tipo De decreto De decreto Especialmente Nessa parte Esses prazos Eles são previstos Na lei federal Sim Certo? Só que na lei federal Não há uma previsão De proteção Por exemplo Para a pessoa Do prefeito Não é? Ela é bem específica